Bem, uma pergunta bastante comum no blog é sobre os gliomas. O que seriam eles, né? Os gliomas têm esse nome porque são tumores de células originais da célula da glia, que é uma célula do sistema nervoso central, né? Que tem tanto no cérebro como na medula. Então, o glioma, ele é um dos tumores primários, o mais comum do sistema nervoso central, e ele tem diversas classificações, né? Você pode classificar ele pelo tipo histológico, pelo grau de malignidade dele, que é uma classificação de vai 1, que é o mais bendigno, até o 4, que é uma classificação do OMS. Você pode encontrar no Wikipedia, no Google, você encontra facilmente essa classificação também. E também pela localização. Muitas vezes, quando a gente fala de tumor cerebral, e principalmente dos gliomas, a localização, o tipo dele, o subtipo, vai influenciar muito no prognóstico, qual conduta será tomada. Então, essa é uma noção bem básica mesmo, que é o que é mais perguntado, pessoas tentando entender o que seria esse o glioma, qual a origem dele, o que é e como se classifica. Agora, realmente, são vários fatores que têm que se somar para definir o que deve ser feito melhor. Obrigado.